Tene, fora Zinaldo e fora Teber Opa Pessoal, esse é o Grupo Soma Uma Grupo Líder Musical Soma Uma Que nasceu na escola municipal Pamira Lins Carvalho Nós estamos aqui com um pai de aluno Um estudante E um professor da escola Ô, tá caindo Vem aí, não dá pra segurar Oi, som E essa canção Que nós fizemos aqui é São Malmeira Em homenagem a uma São Malmeira realmente Que temos na frente da escola Foi feita pelo Vitor, Vitor Gabriel Palmas para o Vitor Obrigado Que nós fizemos aqui com um pai de aluno Se inscreva no canal 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 E aí